Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo onde nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do convênio de Abraão. Nós temos estudado a coligação de Israel, porque o nosso profeta pediu na última conferência geral, mas semana passada estava tão corrido e tão difícil para mim que eu não consegui gravar o vídeo segundo o nosso cronograma, está lá no blog. Alguns de vocês estão me perguntando também, Lucas, cadê os artigos, o texto, para a gente acompanhar o estudo? Também não postei por causa da correria. Então, eu pretendo arrumar tudo nesse final de ano, tá certo? Nesse mês de dezembro e deixar o blog atualizado. Mas enquanto isso não acontece, por favor, não pare o seu estudo a respeito da coligação de Israel. Use os vídeos, usa principalmente os recursos da igreja. E falando em recursos da igreja, a aula que eu estou ministrando para vocês hoje, ela é baseada em um apêndice que tem lá no manual da Pérola de Grande Valor do aluno, do curso de religião, né? Eu vou deixar referenciado para vocês. E lá é dividido o convênio de Abraão em quatro partes. Fala a respeito das promessas de terra, as promessas referentes ao sacerdócio e evangelho, as promessas referentes à posteridade e as promessas referentes à salvação e vida eterna. Então, no vídeo de hoje eu vou falar mais a respeito das promessas de Abraão. Mas é claro, sempre quando tem as promessas, tem as responsabilidades juntos. É como no direito a gente fala, um direito dever. Então, quando tem um privilégio, um direito, tem associado a isso uma missão, uma responsabilidade, um dever. Então, a posteridade de Abraão tem muitas bênçãos conforme nós vamos estudar, que são as bênçãos que o próprio pai Abraão recebeu. Mas, em contrapartida, tem deveres e responsabilidades. Na verdade, é até correto a gente pensar que se nós não fizermos nossa parte, no convênio nós não cumprimos o nosso dever, os privilégios e bênçãos, eles não serão recebidos. É um conceito diferente do que alguns judeus acreditavam na época de Cristo. Eles achavam que, simplesmente por serem descendentes de Abraão, eles já tinham direito a todos os privilégios sem cumprirem as responsabilidades associadas ao convênio. Ou, pelo menos, todas as responsabilidades associadas. Não é? Porque Cristo disse, se sois filhos de Abraão, deveis fazer as obras de Abraão. E, muitas vezes, eles não estavam dispostos a pagar este preço. Bom, comecemos aqui com relação à terra. Então, quais são as promessas de Abraão relacionadas à terra? Isso está lá, eu vou colocar as escrituras para vocês também aí na descrição do vídeo. Diz, em resumo, uma terra estranha darei a tua semente depois de ti por possessão eterna. A gente, muitas vezes, nós pensamos que essa terra é a Palestina ou a Israel, como é conhecida hoje, né? As fronteiras de Israel. É interessante também que a gente pode até fazer um vídeo desse, um pouco mais de história e de política, para falar como que é Israel moderna, né? Os limites, os contornos, eu posso dar uma estudada. Estudei um pouco sobre isso no passado, posso estudar novamente, principalmente depois desse último acordo de paz, que foi firmado lá na Palestina, para mostrar para vocês como que é Israel moderna. Mas a Israel antiga, os limites que possuiu, por exemplo, no reinado de Davi e de Salomão, cujo o reino se estendeu muito, não era a totalidade ainda das terras prometidas por Abraão. É muito mais, tá bom? Então, vou deixar aí para vocês referenciado. Mas lembra também que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os filhos dele e um dos filhos é José. E na bênção patriarcal, a gente vai estudar a respeito de cada tribo de Israel, mas já vou adiantar essa parte. Na bênção patriarcal que Israel dá para o seu filho José, ele diz que a descendência de José vai herdar até os outeiros eternos, né? Da forma como ele fala lá, a gente consegue chegar à conclusão que ele está se referindo a uma terra diferente daquela da terra dos irmãos dele. E essa terra é as Américas. Então, as Américas serão herdadas pela posteridade justa de José, Efraim e Manassés. Joseph Smith ensinou que toda a América, tanto a do norte como a do sul, central, por óbvio, que liga as duas, é Sião. Então, a Nova Jerusalém será construída aqui, como a gente estudou no livro de Mormon, na designação dessa semana, que a gente está estudando, na verdade, que Héter, ele profetizou a respeito da Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém, que João, o amado, viu, vai ser construída aqui. Então, essa terra é a herança de José, de Efraim, liderado por Efraim, né? Que foi escolhido como primogênito por Israel. Uma história muito interessante, que a gente pode lembrar também no futuro, quando a gente for estudar especificamente cada tribo de Israel. Mas, para não perder a linha aqui, o que eu quero que vocês lembrem, é que Abraão recebeu a promessa de que receberia terras ali, para ele, naquela, próximo de onde ele morava, muito mais do que Cana, muito mais do que a Israel, que nós temos os contornos hoje em dia. A posteridade dele também foi abençoada com outras terras, né? Inclusive, Judá é que vai herdar aquela região lá, mais de Cana. Mas, as outras tribos de Israel vão herdar outras partes. E lembra que eu falei para vocês que Abraão não teve apenas Israel, Jacó como filho, né? Desculpa, Isaac como filho. Isaac teve Jacó, que é Israel. Ele teve também Ismael e ele teve outros filhos com uma cuncumbina. Depois que Sara morreu, ele tomou Quentura como esposa. Quentura como esposa. Todas essas terras, elas seriam dadas... Até que Abraão perguntou, uma vez na velhice dele, para Deus, está na tradução de Joseph Smith. Senhor, como que eu vou herdar essas terras? E o Senhor disse, ainda que você esteja morto, você vai herdar. E aí, o Senhor deu uma visão para ele a respeito da ressurreição. E que, depois, essa terra seria celestializada. Então, a promessa mais ampla de herança de terras vai se cumprir quando essa terra, depois do milênio, ela for celestializada e se transformar no reino celestial. Aí, Abraão e a posteridade dele vão herdar essa terra celestial. O segundo conjunto de promessas tem a ver com o sacerdócio e o evangelho. E aí, tem aqui cinco pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro é levar-te-ei para pôr sobre ti o meu nome, sim, o sacerdócio. Isso é Deus falando com Abraão. Então, Abraão recebeu a promessa de que receberia o nome de Deus. E, olha, acho que esse ponto não ficou muito claro nas aulas, embora eu tenha mencionado no passado. E eu quero frisar para vocês porque é muito importante. Abraão é considerado um chefe de dispensação, um líder de uma nova era em que o evangelho está disponível. Abraão requeria as bênçãos do evangelho. Tinha na época dele. Os pais dele haviam aprendido o evangelho, mas se desviaram da verdade. E, desde Adão até Abraão, o sacerdócio passava de pai para filho. Era patriarcal, mas com o afastamento do pai de Abraão, das verdades do evangelho, as bênçãos não poderiam ser recebidas por ele. E ele tinha um grande desejo de receber essas bênçãos. Ele tinha um desejo de ser pai de nações. A gente falou sobre os desejos de Abraão já, mas isso parecia muito distante. Porém, o Senhor olhou para o desejo daquele servo fiel, havia pré-ordenado Abraão para uma missão especial e mesmo que o pai dele tivesse afastado, essas promessas, elas iriam se cumprir. E Abraão, depois de demonstrar grande fidelidade durante a vida, recebeu a plenitude do sacerdócio através das mãos de Milksedek. E isso mudou a forma como o sacerdócio era dado, porque era de pai para filho. Agora, todos os que quisessem o evangelho e guardassem os mandamentos poderiam receber a plenitude das bênçãos. Não mais de pai para filho, mas por causa de sua dignidade. Então, eles seriam associados à família de Abraão e receberiam as bênçãos através de Abraão. todos aqueles que querem ter as bênçãos da vida eterna, que são as bênçãos do convênio abrâmico, precisam ser ligados a Abraão. Se não receberem os mesmos convênios que Abraão recebeu, que é o batismo, o dom do Espírito Santo, o conhecimento que nós temos no templo, o selamento para toda a eternidade, não vão poder receber as bênçãos espirituais que Abraão recebeu. Então, veja, foi uma mudança muito importante que aconteceu. Por isso, nós chamamos Abraão de um chefe de dispensação, líder de dispensação. O pai Abraão e tão importante ele é porque todos nós que vamos receber a vida eterna precisamos ser ligados na família dele. Então, foi colocado o nome, o sacerdócio sobre Abraão. E isso é muito importante também quando a gente estuda a respeito da restauração das chaves que aconteceram. no templo de Kirtland, depois do Salvador Jesus Cristo ter aparecido e aceitado aquela casa, três personagens apareceram. Vocês lembram quais são? Está na Doutrina do Convênios 110. Moisés, Elias o profeta, mas também apareceu um outro Elias. Elaías, né? Às vezes a gente fala. Um homem da dispensação de Abraão. Quem será esse homem? Tem um mistério aí e a gente precisa pesquisar um pouco para descobrir. Eu vou encurtar a história para vocês e depois mais para frente a gente pode explicar como chega a essa conclusão. Mas este homem que restaura a dispensação do evangelho de Abraão é nada mais, nada menos que Gabriel. E Gabriel é Noé. Noé é aquele que está abaixo de Adão e acima de Abraão na ordem do sacerdócio. Então, Noé que é pai de Sem e Sem provavelmente é o mesmo personagem de Milksedek e Milksedek que deu as bênçãos para Abraão é quem aparece no templo de Kirtland e restaura as chaves do evangelho de Abraão. E quando essas chaves são restauradas é dito o seguinte. Vamos ler Doutrina e Convênios 110. Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão dizendo que em nós, em nossa semente, todas as gerações depois seriam abençoadas. Então, para recebermos as bênçãos, as bênçãos do templo, as bênçãos de que todas as gerações podem ser abençoadas com as promessas de Abraão, esse personagem que está acima de Abraão apareceu e conferiu aquele privilégio que foi dado aos pais. Uma outra promessa que tem a ver com o sacerdócio evangelho é mediante teu ministério meu nome será conhecido na terra para sempre. O nome de quem? O nome de Jesus Cristo. Quando nós somos batizados, nós entramos na família de Abraão e nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. As ordenanças são realizadas em nome de Jesus Cristo. E tudo que fazemos na igreja é realizado em nome de Jesus Cristo. Nós passamos por esses rituais, essas ordenanças sagradas, para que possamos tomar sobre nós o nome de Cristo. As palavras do sacramento são significativas, que desejamos tomar sobre nós o nome de Cristo. Então, por meio de Abraão e do Evangelho de Jesus Cristo, que é fé, arrependimento, batizos, o dom do Espírito Santo, perseverança até o fim, nós nos tornamos verdadeiros discípulos. Nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. Então, o nome de Cristo é conhecido através do nosso ministério. Quando somos discípulos verdadeiros, nós estamos divulgando o nome de Cristo. Uma outra promessa associada, engrandecerei o teu nome entre todas as nações. De fato, como eu falei para vocês, Abraão é muito importante, não apenas para nós cristãos, mas também para os muçulmanos, para os judeus. E as pessoas, quando tem estudar a respeito dessas três grandes religiões, tem que passar por Abraão. Então, Abraão, ele é muito engrandecido. Além disso, é verdade, Abraão é engrandecido porque quando nós guardamos os mandamentos, nós louvamos o nosso pai Abraão. O paraíso de Deus, quando nós morremos, é chamado de seio de Abraão. Tão digno foi esse profeta. O teste celestial que nos qualifica para a vida eterna é chamado de teste de Abraão. Então, vocês percebem como o nome de Abraão é grande. Outra promessa, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso se estende a todos aqueles que são membros da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias, que fizeram convênios nas águas do batismo. Aqueles que abençoam os servos de Deus recebem bênçãos. Aqueles que procuram a destruição dos servos de Deus recebem maldição. Outra promessa, esse direito do sacerdócio continuará em ti e em tua semente. De fato, não existe portador do sacerdócio que não seja descendente de Abraão. Precisamos ser literalmente ou adotados à família. Nós precisamos ser descendentes literais ou adotados à família de Abraão para termos direito ao sacerdócio. Esse direito não precisa chegar através de linhagem de pai para filho. Ele pode chegar através de alguém que tem autoridade, mas que seja abençoado pelas bênçãos de Abraão. Um outro conjunto de promessas se relaciona à posteridade e eu vou ler para vocês. Farei de ti uma grande nação. Isso é verdade. Os descendentes de Abraão são muitos e vão se estender até a eternidade. Nós podemos ver que de Israel veio uma grande nação antes disso de Ismael e depois de Isaac vieram grandes nações dos outros filhos de Abraão também. Multiplicarei serás o pai de muitas nações e é verdade. Como falei para vocês várias nações. Depois quando o povo foi disperso se misturaram outros mais ainda. O sangue de Abraão foi misturado e outras nações elas vieram. Multiplicarei a ti tua semente depois de ti e se puder descontar o número de areias assim será o número de tuas sementes. Quer dizer, infinito. Ninguém consegue contar as areias do mar ou as estrelas do céu e isso é um símbolo de que vidas eternas os filhos vão gerar outros filhos e outros filhos e a posteridade de Abraão não terminará. Reis sairão de ti. Isso foi verdade para quem estuda a Bíblia sabe que os reis de Israel tanto do reino do norte como do sul que depois houve uma divisão no reinado o filho de Salomão Roboão fez besteira e acabou se dividindo Jeroboão com o reino do norte Roboão com o reino do sul e aí desde lá houve então essas duas nações em Israel e muitos reis tanto no norte como do sul e outros descendentes de Abraão também reinaram mas essa promessa aqui embora fala desses reis abrangendo esses reis ela tem que levar em consideração outros dois aspectos que são mais importantes primeiro que o rei dos reis e senhor dos senhores veio do lombo de Abraão Cristo era descendente de uma linhagem real é que Israel não tinha um comando naquela época estavam dominados pelos romanos se tivessem Cristo teria direito a ser o rei o rei literal do povo mas ele é o nosso rei também o rei espiritual o legislador e o grande rei dos reis e senhor dos senhores fora isso todos aqueles que recebem as promessas de Abraão Isaac e Jocó dentro do templo santo são ungidos para futuramente se tornar reis e sacerdotes rainhas e sacerdotisas do Deus Altíssimo é por isso que fala que reis sairão dele tua semente levará este ministério sacerdócio a todas as nações esse direito do sacerdócio continuará em ti tua semente essa é uma responsabilidade muito importante que nós temos na igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias quando nós somos batizados nós fazemos convênio de ser testemunhas de Deus em todos os momentos em todos os lugares sobre todas as coisas nós somos descendência de Abraão e nós temos a responsabilidade de Abraão de divulgar esse evangelho e convidar outros a serem participantes das bênçãos de Abraão Deus não quer salvar uns poucos Ele quer salvar todo mundo e é nosso dever acenar e convidar as pessoas para entrarem na porta dos nobres receberem as bênçãos outra bênção todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados com a tua semente levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai mais uma promessa ele Abraão há de ordenar a seus filhos para que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo então nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor o último conjunto de promessa que quero falar com vocês tem a ver com salvação e vida eterna e dividir em quatro aqui primeiro em tua semente depois de ti serão abençoadas todas as famílias da terra então essa bênção tem a ver com bênçãos espirituais recebemos sagrados convênios os mesmos convênios que Abraão fez em nossos dias esses convênios essas ordenanças começam com o batismo vão pelo dom do Espírito Santo se 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 completam dentro do templo santo quando os portadores dos sacerdócios suas esposas são selados para toda a eternidade e sua família se torna eterna então dentro dos templos é que nós recebemos as promessas plenas de Abraão abençoar-te ei sobremaneira e em tua semente depois de ti serão abençoadas todas as famílias da terra assim com as bênçãos do evangelho que são as bênçãos de salvação sim de vida eterna disse o Senhor então abençoados todas as famílias o evangelho de Jesus Cristo é para abençoar todas as famílias gostei muito da mensagem do presidente Nelson e como você estou compartilhando gratidão através do hashtag ser grato e é maravilhoso ver a internet cheio de sentimentos e tem uma parte da mensagem que ele diz que ao compartilharmos as boas coisas que temos recebido por vivermos o evangelho e por conhecermos o plano de salvação ao compartilharmos gratidão espalharmos luz talvez nós estejamos cumprindo em parte a promessa que Deus fez a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas então nós como herdeiros de Abraão temos que ajudar outros a reconhecerem as bênçãos que já receberam e a receberem outras bênçãos e isso é maravilhoso ver o cumprimento dessa profecia em nossos dias diz também o Senhor eu sou o teu escudo o teu grandíssimo garladão então uma das promessas é que vamos nos regozijar com as bênçãos do Senhor sem a expiação de Jesus Cristo não haveria efetividade no convênio abrânico ele nunca seria cumprido não tem como precisava ter um redentor para nos salvar da morte física e espiritual e nos restituir a Deus é Jesus Cristo que torna eficaz o convênio abrânico sem Jesus Cristo todas as promessas que falei de terras de reis de nos tornarmos participantes da salvação seriam impossíveis então é graças a Jesus Cristo e estou citando isso agora porque é Jesus Cristo que é o nosso garladão é por causa dele que nos regozijamos e Abraão só ficou feliz e assim pleno de que as promessas seriam cumpridas quando ele compreendeu que o Senhor Jesus Cristo viria como descendente de seus lombos que realizaria a expiação e que possibilitaria a vida eterna para ele e para todos os seus a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos é uma outra outra escritura que mostra que nós teremos vida eterna que nós seramos salvos que um julgamento justo virá sobre os iníquos que a misericórdia será derramada sobre aqueles que clamam a Deus em sua agonia assim como o Senhor atendeu as preces de Abraão e Sara ele também vai atender as nossas e nunca é tarde para Deus sempre é o melhor tempo então nós precisamos confiar nele pessoal essas foram algumas das explicações a respeito das promessas do convênio abrahâmico eu vou deixar para vocês estudarem as escrituras relacionadas vocês podem encontrar outras perspectivas e procurar ver como essas promessas se encaixam em sua vida e aí na semana que vem eu volto para continuar o nosso estudo a respeito da coligação de Israel existe muita coisa para estudar a respeito deste convênio e nós vamos conversar aí nos próximos meses sobre isso mas eu quis dar uma visão geral a respeito das coisas que Deus queria dar a Abraão e a nós porque nós somos posteridade de Abraão tudo que Deus prometeu a Abraão ele promete a nós também e que maravilhoso é isso se gostaram desse vídeo curte aí compartilha com os amigos encontro vocês na próxima semana até mais e aí e aí Obrigado.